Música Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta um sinto de ouvir Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Música 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 Música